Música Então nós temos uma cooperação, um comprometimento de todos para que nós possamos ganhar produtividade e até, se possível, ampliar em área plantada para que nós tenhamos a produção suficiente para tudo aquilo que a gente visualiza de demanda para o futuro tendo em vista o que nós estamos já ganhando de espaço com a proteína animal do estado do Rio Grande do Sul com a exportação, certamente chegar na demanda pelo milho uma vez que nós já não produzimos todo o milho suficiente para a demanda do estado nós queremos buscar a auto eficiência para que o estado produza todo o milho suficiente para as suas demandas Música